Agora a gente fala do caso do homem suspeito de ter matado um índio no litoral norte do estado de Santa Catarina com requintes de crueldade. Foi morto a pauladas e, segundo a Polícia Civil, já há identificação desse criminoso. A Polícia Civil conseguiu, através dessas imagens que estão sendo divulgadas agora e também de depoimentos e testemunhas, conseguir chegar ao suspeito. A nossa equipe conversou com uma pessoa que viu a violência que foi empregada e revela agora qual teria sido o motivo desse crime, por que tanto ódio dessa pessoa com um pedaço de pau agredir aquele professor indígena. Vamos ver. O vídeo mostra o exato momento em que o agressor com um pedaço de madeira se aproxima do índio. Eles conversam e logo em seguida o homem começa a agredir Marcondes, de 38 anos. O suspeito deixa o local, mas retorna ao notar que o indígena estava consciente. Essas imagens vão ajudar nas investigações. Apenas três testemunhas sabem sobre o caso. Elas foram ouvidas pelo delegado responsável de Balneário Pissarras, no litoral catarinense. Uma delas revelou à nossa equipe o motivo da agressão. Quando nós chegamos uns 50 metros, o cara estava dando uma paulada no índio, com um pedaço de pau de 5x5, grosso. Aí, chegamos perto dele, eu vi o índio cair no chão, quando cheguei perto dele, perguntei para ele, o que você fez com o cara? Ele falou assim, não, eu dei uma paulada nele porque ele mexeu com o meu cachorro. Aí nós voltamos para o trator e paramos em frente do índio ali, eu vi que ele estava bem machucado e nós tentamos pegar ele e ele fugiu. Vocês tentaram correr atrás do suspeito? Tentamos correr atrás dele e ele fugiu. A polícia já identificou o suspeito? Marcondes Nambla era professor formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e um dos líderes da Reserva Indígena de José Boatês, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele deixa mulher e cinco filhos. O professor Marcondes Nambla, ele é licenciado em Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi aluno da primeira turma do projeto de Licenciatura Intercultural Indígena, da UFSC, também primeiro aluno da turma de magistério da Secretaria de Educação de Estado, magistério indígena, professor da Escola Indígena Laclanon, na terra indígena Laclanon, lá em José Boatê, um brilhante orador, um brilhante pesquisador, uma liderança jovem, promissora e já atuante. Exercia o importante cargo de juiz da terra indígena Laclanon, do povo indígena Xoclém.